A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite, quer de dia, é tão lindo o seu treinado. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite, 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 quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite, quer de noite, quer de noite, quer de noite, quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite, quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite. A subia, escondi e do no silvaro, quer de noite.